Isso é não, a equipe da Tibro Não explica não, que é a equipe da Tibro Isso é não, a equipe da Tibro 2015 Me decora, quanto minhas drogas Me decora, machuca minhas terossas Me decora, quando com uma assa Me decora, me vira um dabo tão fácil Me decora, me decora, me decora, me decora Me decora, me decora, me decora Me decora, me decora, me decora Me decora, me decora Me decora, me decora, me decora Me decora, me decora, me decora Me decora, me decora Me forçada para survive So, me bebe, no te passe Me hope you're strong, and my life Me hope you can't tell me Me decora, me decora Me decora, me decora Me decora, me decora Please, no cry You end up being paceda That you end up being pabay Me decora, my baby life is braga What I get in ko pa kita Pa me sali braga na Me decora, me catra Quentishon pa mataná Paño blanco tapana Me decora, me decora Para riba, blog, foy crembancá Me decora, me decora straight me ta batalho não fuck me enemigo não me decorrer quanto mi a struggle me decorrer machucar Mr. R、ss me decorrer quanto com a incorruptição me decorrer me did em tabbo da fací me decorrer, me decorrer, me decorrer, me decorrer, me decorrer, me decorrer, me decorrer me decorrer, me decorrer, me decorrer, me decorrer, me decorrer, me decorrer e me decorrer dia drama fayesse ma grita puntra já está de com ela atumé Por que você me for, e você me olha para a casa? Eu me vejo que já sei o que vocês veem Eu me adoro e nunca minha mãe me falho Eu não tenho uma vida, acho que a morte me saiu Eu me vejo você toda a paz Você me sobe pra sair, não as armas em bolas Quando eu ainda comi vai, minha arma não vai para casa Eu não pulo para a casa Eu me vejo que você faz outro um desmoque Quando você me ama, eu vou comprar mais Eu vou comprar mais Eu me vejo que eu estava estragando Me decora machuque, misterosa Me decora quando te comece Me decora, minha vida está muito fácil Me decora, me decora 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 Isso é não, a equita de bro Não explica não, que é a equita de bro Isso é não, a equita de bro Duu mil e cinco Legenda por Sônia Ruberti